Música Avereira!円! Bumble! Que keluar, ele a vereira! Aereira! Que abençoe! Todo mundo! Já vi que ninguém tá indo a igreja, né? Na casa de Jesus ninguém tá indo, né? Viva a Austraime! Viva! Viva os pais da aniversariante! Viva! Viva os convidados! Viva! Viva o futuro do Brasil! Aforança! Viva! Viva os Perneta! Viva!